A polícia militar prendeu um rapaz de 18 anos e apreendeu dois adolescentes de 14 anos suspeitos de roubar o celular de um frentista de um posto de combustíveis na BR-262. Isso foi em reduto. Por meio das imagens de câmera de vídeo monitoramento, os militares reconheceram os suspeitos e recuperaram o aparelho. Esse aparelho aí, quebraram o aparelho do rapaz todo também, né, Jorão? Aí, o caba Denilson Oliveira participou da ocorrência e vai contar detalhes. Foi ele pra falar aí. Fomos acionados pelo frentista do posto de combustível da cidade de Reduto, onde ele relatou que havia sido vítima de roubo. Ele relatou aí que dois indivíduos chegaram do posto de combustível a pé. Um deles, armado com um pedaço de pau, agrediu ele e exigiu que ele entregasse o telefone celular. Diante das agressões, ele teve o telefone dele subtraído aí e os dois indivíduos saíram correndo a pé. Ele tentou perseguir os dois indivíduos aí, no momento que ele percebeu que uma terceira pessoa também dava cobertura ao roubo praticado. De posse dessas informações, nós realizamos intenso rastreamento e conseguimos localizar aí os dois indivíduos. E eles confessaram aí, um deles confessou a participação e confessou aí que o terceiro indivíduo seria o menor de idade, o qual teria ficado com o aparelho celular. Deslocamos na residência desse menor de idade, onde ele também foi apreendido e o celular foi recuperado na posse dele. Obrigado. Obrigado.